que ganharam os principais prêmios e as homenagens às estrelas que fazem parte da história do cinema. É, você vai ver também as canções e os números de dança que animaram a festa de entrega dos prêmios aos melhores do cinema de 1990. O presidente da Academia de Cidade de Mocas e Ciências de Mocas e Ciências de Mocas, o Sr. Carl Maldon. Está começando a entrega do Oscar deste ano. A história da civilização, pode-se dizer que foi escrita em filmes e em desenhos, desde o início dos desenhos feitos nas cavernas. Quando começou a haver o movimento, todos se espantaram e se surpreenderam. Isso ocorreu primeiro na França e nós temos várias imagens que foram apresentadas. Vamos para Paris com um vencedor, um ganhador do Oscar, também Michael Caine. Aí está, Michael Caine. Muito obrigado, Carl. Boa noite ou bom dia. São 3 e 15 da manhã aqui em Paris. E eu estou aqui num lugar histórico. Nesta mesma sala, no Hotel Scream, em 1895, pela primeira vez, reuniu-se uma plateia para ver um pequeno milagre, um filme. Eles vieram a convite dos irmãos Lumière e não sabiam muito bem o que esperar. Eles não sabiam muito bem o que esperar. Esse aqui era o projetor original que foi usado daquela vez. O assunto era de curta duração e o tema era bastante simples. Este, portanto, foi o primeiro cinema da história. A plateia parecia como esta que está aqui hoje. Isso foi um progresso na história. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.